Bom, nós atuamos em quatro áreas. Nós atuamos na engenharia, consultoria, onde a gente faz o diagnóstico, determina os processos, avalia o encaminhamento, reencaminha ou muda qual o processo a ser dado a cada resíduo. Cuidamos com a educação ambiental, porque para que a gente faça isso, a gente tem que mudar e implementar esses conceitos que eu acabei de falar para vocês. A educação ambiental é feita através de mídia, através de sensibilização, exemplos, blitz nos condomínios com as pessoas. Nós temos uma área de design que é muito importante para nós, porque quando eu falei para vocês que tinha lixeira, no meu processo não existe lixeira, porque não existe descarte. Então, se não existe lixeira, eu tenho que reinventar tudo o resto. Então, é preciso ter um organizador para meus pets, porque eu não posso botar em uma lixeira. Então, não existe engradado, tem engradado para chegar o produto até mim, mas não tem engradado para eu levar ele adiante. Bom, e nós temos o marketing, porque, como já foi dito aqui, todas as empresas que estão envolvidas nisso, empresas, pessoas, órgãos públicos, devem ser reconhecidas pelo seu esforço. Um dia, espero que isso não seja mais um diferencial. Mas isso vai demorar um pouco, e a gente vai faturar até lá. Bom, nós temos um modelo que é um modelo que vem da sustentabilidade. A sustentabilidade, para ser aplicada, ela precisa de um modelo celular, você precisa resolver as coisas dentro de uma célula, ou seja, uma micro-bacia, ou seja, uma célula política. É necessário isso. Isso vem desde o conceito colocado na Basileia, que você não pode exportar o problema para outros lugares, países, cidades, municípios ou células. Então, nós temos uma célula, essa célula, nós temos um ponto de presença que se relaciona com empresas, mercado, pessoas, residências, todo mundo. Temos também o modelo de incentivo. Quem nos entrega, nós temos um cartão, quem nos entrega um resíduo, ele é pontuado nesse cartão, ele ganha créditos, que ele vai poder depois utilizar, consumindo produtos certificados por nós, ou disponibilizados por nós, ou serviços e empresas que a gente cadastra como responsáveis. É claro que você não pode trocar pontos em uma poluidora. A gente tem que ter a responsabilidade para isso. Bom, nós temos aqui, esse é o nosso espaço Reciclo. Nosso espaço Reciclo é um ponto de entrega voluntária, um PEV, como se chama. Ele tem um diferencial com outros no mundo, que ele é, ali vocês vêm, tem uma loja. Então, nessa loja, ele tem uma parte de conscientização. Ali você vai encontrar camisetas feitas de fio de pet, você vai encontrar óleos naturais, você vai encontrar chinelo feito a partir de borracha de pneu, e assim vai, são todos produtos cujo design são apreciados e você não consegue identificar que aquilo veio de uma reciclagem. Quer dizer, não é um artesanato, é algo apurado. Isso para não confundir lixo com produto. Bom, nós temos um balcão, nesse balcão é onde a pessoa entrega e vê o computador, onde é acreditado, tem a sua tabela de preço. Atrás desse balcão nós temos uma mocha de fardo, um estoque, e no final nós temos uma prensa e um picotador. Então, essa unidade, ela conscientiza, coleta, estoque e processa. Então, o que sai garrafa, no final sai flake, ou sai um fardo de produto. A gente recebe os mais diversos produtos, óleo, papel, lata, alumínio, pet, baterias, e assim vai. Bom, em condomínios, chega um momento onde as pessoas nos entregam, depois de cinco, seis pessoas nos entregam, vindo até nós. A gente tem uma atuação onde a gente procura a fonte, de onde você vem, ah, eu moro no tal condomínio. A gente vai até o síndico, bom, em vez de todo mundo trazer até mim, eu venho até o condomínio, resolvo, transformo esse condomínio num condomínio de lixo zero, desde que você aceite o nosso conceito e a gente possa trabalhar aqui. Então, nós temos uns residuários nos condomínios, a gente tira aquela área de lixeira e transformamos num almoxerife, num almoxerifado. Quando todo mundo chega lá, tem lugar para botar, para organizar os seus resíduos. Você não pode jogar os seus resíduos, tem que organizá-los. Isso aqui não é sobre pressão, quem quiser sempre tem uma lixeira no início, quem quiser pode continuar produzindo lixo, pode continuar. Só que lentamente as pessoas vão mudando e vão vendo que funciona. E uma coisa importante é que isso nunca seja misturado. Se eu pedir para as pessoas separarem, eu tenho que transportar separado, encaminhar separado, porque na hora que eles verem que foi mudado... Pode ser difícil. Um minuto ali. Bom, aqui são alguns produtos, nós temos diversos produtos, para óleo, para pilha, como eu falei para vocês, produtos diversos, diversas ações. Essas ações, como nós trabalhamos como uma coisa que é para mudar conceito, e nós estamos em um processo educacional, as ações não são nunca colocadas ao mesmo tempo. Você aprende um passo, entende qual é a necessidade, e depois a velocidade também de adoção é muito grande, porque as pessoas começam a acreditar naquele processo. Serviços. Na engenharia, atendemos desde empresas, condomínios até cidades, fazendo programas de gerenciamento de resíduos para essas cidades. Essa aqui é a cela de Florianópolis, onde a minha empresa está sediada. Nós temos hoje 160 condomínios. Temos um projeto de captura de livros, revistas e jornais, que é bem conhecido na cidade, onde a gente pega livros e revistas, porque nem tudo deve ser reciclado, porque não tem valor para reciclagem, deve ser reusado. Um caso desse é livros e revistas. Nós temos pilhas. Nós estamos implementando um projeto de lixo zero para a maior rede de supermercado de Santa Catarina, uma das maiores do sul do país. Trabalhamos com a Associação Catarinense de Supermercados, com uma emissora de TV chamada RIC, que é a Record, com o SESC. E fizemos um evento muito, muito importante esse ano, que foi a Expo Super, onde a gente reduziu, a gente eliminou todas as lixeiras do evento, todas, não tinha lixeira no evento, e nós tínhamos residuários, displays, onde as pessoas tinham que colocar seus resíduos. E nós diminuímos de 25 toneladas de resíduo que foi enviado, de lixo que foi enviado ao aterro no ano passado. Nós geramos, nesse ano, 23 toneladas, a gente teve um decréscimo de... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto